Meu Deus do céu, eu tô com muito medo de gravar esse negócio, pelo amor de Deus, vai dar merda. Fala galera, fiz o Tico Falidro, dessa vez para o vídeo por vocês, que eu acho que não vai ser tão divertido assim, vai ser mais aterrorizante pra mim. Bem, pode ser divertido pra vocês na verdade, né? Bem pessoal, olha só, uma coisa que vocês me pediam muito era pra mim jogar mapa de terror, então eu estou aqui preparadíssimo pra jogar o mapa de terror, que no caso é o Pachecos Hill, que basicamente é uma história de um mapa, que basicamente tem um velho que ele é tipo do mal assim, ele é do demônio, assim, do capiroto, entendeu? Então eu não sei. Então, como eu posso dizer pra vocês, basicamente o meu personagem, ele tinha um porquinho e ele foi sequestrado pelo Pacheco, que basicamente, pelo que eu entendi na história, ele é um velhinho. E bem, eu já li tudo isso daqui, as introduções tudo, eu já deixei conforme eles falam, eles falam pra deixar o áudio no máximo, mas eu deixei um 37 aqui porque eu tenho muito medo, entendeu? É que é o seguinte, vocês pedem pra caramba pra mim ter esse mapa de terror aqui, porque vocês sabem que eu tenho muito medo de mapa de terror, tanto que isso já tá dando cagação em mim! Meu Deus do céu, opa, vou baixar isso aí, não, 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 pera, pera, pelo amor de Deus, o áudio é muito alto, Pachecos Hill. Ó, a gente já começou, é um mapa de terror com facecam, que já faz muito tempo, o que que tá escrito aqui? É, calma, é, calma, é, calma, é, cuidado, cuidado, gente, pera aí, ah, já sumiu, já. Eu tô aqui com o meu Google Tradutor aqui, porque provavelmente vai ter algumas partes que vão ser história, e eu não vou saber ler. Vocês perceberam que eu também tô com o microfone diferente aqui, que basicamente o meu PX21 deu uma quebrada, né, eu sei que ele quebrei ele, entendeu? E aí, basicamente, eu tô com esse microfone novo, eu queria que você faça os comentários tudo certinho, se o áudio é bom dele ou não, tá ligado? E eu tenho que comprar o pop filter pra ele, tá? Eu acho que deve ter dado uma soprinha aí, mas tudo bem. Olha só, aqui, provavelmente já é a casa do Pacheco, já, eu não tô afim de entrar, essa casa não parece ser coisa de Deus, eu tô falando. Ô, eu podia ter que colocar uns shaders aqui, né, gente? Ó, ó, ai tá, tem que tirar o fast render, pera aí, então. Certo, colocamos aqui um shader, gente, eu acho que tá bem melhor desse jeito, ou não, né, porque pra mim vai ser um pouquinho mais assustador, mas tudo bem, tudo bem, a gente só aceita, só. Ó, tem uma porta aqui que não dá pra ver por dentro, não tá ficando legal esse negócio, pessoal, não tá, eu já não tô... É, music of good quality. Ah, eu falei que, tipo, a música, tipo... O quê? O inferno... Eu... é... é... Então... é... não parece ser muito seguro aqui. A Mostful Seek, o que é a Mostful Seek? Pera aí, eu não sei, gente, pera aí, deixa eu colocar aqui. Eu até queria trazer algum participante, só que, infelizmente, é... Pra eles é 5 horas da manhã, algo do tipo. E também, é... esse mapa aqui, ele é single player, então não dá pra trazer, tá, gente? Eu queria aqui só traduzir essa parte aqui. Ele falou... Eu me sinto doente? Eu... eu não tô gostando disso aqui. O meu Google, tá... ou tá falando errado, não é possível. Pelo amor de Deus. Tá, tem umas abóboras aqui. Ah, e eu esqueci de falar. Aparentemente, na história, o cara, ele era... Como é que eu vou fazer pra vocês? Ele era açougueiro. E... então... Por isso que ele comeu o meu porco. Ele queria comer... Ele queria comer o meu porco! Se fosse pra comer o meu porco, eu mesmo comia com batatinha frita! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu sei que não tá pra ser bom. Olha que pilantra, gente! Eu já... Olha, eu já tô ficando com medo aqui, ó. Tem batata, mas tem batata podre! Meu Deus do céu, mas o que que é isso? Isso daqui é o inferno mesmo! Calma, eu vou colocar aqui e vou pegar os pão aqui, porque os pão tá podre. Vou pegar o peixão gordinho e pegar esses biscoitos. Vou levar comigo, vou levar comigo. Se eu for morrer, vai me morrer comendo! Ai, meu Deus do céu. Tem uma tocha aqui. Como é que ativa? Tem um livro. Ai, meu Deus do céu. Como é que pega esse livro? Eu não tô conseguindo... Peguei, peguei! Mai, meu dia. Meu Deus do céu, esse patiaco aqui. Esse cara é meio chato, hein? Ele fica botando coisa em inglês aqui. Eu sou do Brasil, amigo. Calma. Você percebeu que eu tô, tipo, tentando disfarçar, que eu não tô com medo, né? Mas não tem jeito. Tá, vamos ver aqui o que tá escrito aqui. O Google tá dizendo pra mim aqui, ó. Pra mim certinho aqui. Enquanto nisso, vou mandando por aqui. Ah, beleza. Beleza, já traduziu já. Certo? Vamos aqui marcar que é tudo certinho, bonitinho. Que bonitinho. Tá bom. Certo. Todos discriminam contra... Contra mim por ser um psicopata canibal. E a polícia não consegue parar de sair daquela que se vinga de casa. Eu vou... Eita, não tá sendo... Eu não tô gostando. Basicamente, gente. O Pacheco, ele tá sendo perseguido pela polícia. E a polícia não para de se perseguir. Ele quer comer a polícia. Meu Deus do céu. Eu não tô... Eu não tô gostando disso. Esse lugar aqui tá muito assustador, gente. Ai! Ai! Ai. Ai, não. É, é, é... Eu juro pra vocês que isso foi um susto de verdade. Meu Deus do céu. Eu quase tive um infarto aqui, gente. Eu tenho certeza que vai ter muita print no Twitter sobre isso. Eu tenho certeza. Ai, meu Deus do céu. Tá, isso aqui aparentemente é sangue, né? Pacheco! Eu vim aqui. É, é, é... Dá uma... Pode ficar com o porco? Pode... Eu vi um barulho de passo. Pode ficar com o porco? O porco é seu. Eu não quero mais o meu porco. Como é que eu vou... Embora daqui? Ai, meu Deus do céu. Ele não quer deixar embora. Eu vou bater com... Já sei. Já sei. Eu vou bater com ele com a minha matrota envenenada. Pode vir, parça. Pode vir. É... Cadê? Tá, essa porta não dá pra abrir. Ai, ele quer que eu vou por aqui, né? O Pacheco, ele tá falando. Vem por aqui. Eu vou te pegar. É, é, meu filho. Eu tô vendo isso aí. Eu tô vendo. Ai, meu Deus do céu. Ô, desculpa, pessoal. Até meu celular apitou. Até meu celular apitou. Eu... Eu... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem um corpo morto aqui. Ô, Estivão. Você tá bem, amigo? Meu Deus... Ele tá... Não parece muito bem, não. Eu acho que o Pacheco comeu ele. A minha barriguinha é muito grande. Eu entendi. Ele quer que... Ele trouxe eu por aqui. É, por aqui. Pra ele comer, ó. Por causa que a minha barriguinha é grande. Que cara, pilantra. Não tô gostando disso. É, é... Estivinho, é... Boa sorte aí, amigo. Eu não consigo abrir o baú. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza. Vai passar o Pacheco aqui, ó. Será que tem alguma coisa pra comer aqui? Eu acho que não tem, não. Porque não tem como eu pesquisar aqui. Não tem que procurar nada. É. Tem um banquinho aqui. Vou ficar sentado aqui esperando o Pacheco. Tem... Nossa, esse sangue na parede aqui é muito realista. Pelo amor de Deus. Não tem como abrir nenhum baú. Beleza. Podia ter comida aqui. Podia ter uma espada. Eu podia ter trazido uma espada porque eu tô entrando numa casa de um canibal aqui. Mas não, não, não. O mapa vai lá e deixa eu sozinho. Tá, beleza. Tá tudo certo aqui. Ai! Eu... Eu senti menos na porta. Eu juro que sei. Eu juro que... É que é uma porta de ferro. Eu achei que não ia abrir. Ai! Meu Deus do céu. Ele mandou um buro no chat. Esse cara tá trolando. É mesmo? É? Meu Deus do céu. Calma. 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 Ele entrou com a porta. Véi, eu não tô entendendo pra que que eu tô indo, véi. Pra que que o meu parceiro tá indo? Ele tá tipo... Ó, vamos lá ver o Pachaco. O cara assassina... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não vai dar certo. Tem umas carne podre aqui, gente. Não tá dando certo isso aqui. Ó, eu tenho medo desse negócio aqui. Eu vou ficar com o meu peixe. O peixe tem uma carinha aqui. Ele é tipo uma companhia. Vou lá. Vou chamar ele de... Bob. Ó, eu já quero o olho dele brilhando ali. Eu fiquei... Nossa, meu Deus do céu. Tem sangue na parede. Beleza. Eu tô acostumado. Abre aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Abre aqui. Tem uns village aqui. Tem uma cab... Beleza. Umas ovelhas sem pelo. Umas vacas. Tudo bem. Ai. Eu quebrei o sangue. Meu Deus do céu. É pra descontrair, né? Ah, eu posso ficar aqui? Ele vai me comer assim mesmo? Ai, não é possível. Pelo amor de Deus. Tem um corpo ali. Isso aqui não tá parecendo muito saudável. Entendeu? Ai, meu Deus do céu. Gente... Ah, não é possível. Eu tô... Eu tô cagando aqui, gente. Para. Meu Deus do céu. Tem um corpo aqui. Meu Deus. Pera. Pera. Ah, droga. Eu não quero fazer. Podia ter uma espada aqui. Abaixar um pouco a música. Abaixar um pouco a música. Isso aqui não tá dando, não. Abaixa um pouquinho mais. Porque isso aqui também não tá dando, não. Pateco, parça. Eu vim aqui. Dá um beijo. Dá um abraço. Se quiser, a gente vai lá comer batatinha junto. Pateco? Pateco? Ah, não. É possível. Escada pra baixo, não. Pelo amor de Deus. Isso daí é a coisa mais de filme de terror do universo. Vamos lá, né? Se o mapa tá falando... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só segue. Meu plano. O cara tem um plano. Ele tem uma escada flutuante também. Meu Deus do céu. O cara tem um plano, gente. Opa, pera aí. O meu negócio tá ativado aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, ó. Se vocês quiserem uma continuação... Que faça mais mapas desse jeito aqui. Você tem que deixar mil likes nesse vídeo. Porque, pelo amor de Deus. Se não, eu não trago mais, não. Eu não trago, não trago. Mas é que eu não trago mesmo. Pera aí. Porque eu já tô morrendo aqui pra um mapinha aqui, ó. De terror aqui. Se vocês querem que eu traga mais coisas com o Finsicam. Deixa aí seu like que é muito importante, tá bom? Olha só. A gente vai aqui procurar o Pateco. Nosso querido amigo aqui. Querido amigo. O cara aqui é um assassino canibal. Vamos ver o que ele... Até... É... Eu, o Reneno, escondido aqui. A polícia... Tá, ele tá escondido aqui. A polícia tem armas. Se quiser, então eu tenho que esconder até atacar depois. Tá, então o Pateco, ele tá escondido aqui embaixo, aparentemente. E... A polícia tá atrás dele. E... Parece que ele tem mais um plano, que eu não sei o que que é. E quem que é o idiota que colocaria um plano em um baú? Tá, e aparentemente eu vou ter que... Ah, tem um... Ah, tá. Eu entendi. Eu babei. Beleza. É... O Pateco, aqui é o lugar que ele fica. Mas cadê meu maldito porco pra me sair desse lugar aqui? Pelo amor de Deus. Ai, Deus do céu. Tchau. Tomara que o Pateco não fique bravo, que eu mexi nas coisas dele. Ah! You are mine. Nitro. What happens... O que que ele tá falando aqui? Ele tá falando capturar. Ele tá falando... You are Minecraft? O que que é que é? Calma, mas eu não tô entendendo. O geral que eu vi algum coisa passando ali, ó. Que bom que não era. Tá. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer a tradução de novo aqui. Porque é complicado. Se você não sabe inglês, gente. Você tem que tá traduzindo com o tradutor. Fazer o quê, né? Tá. Ah... Eu já pego você. Beleza. Eu não sou um Pokémon não, tá, amigo? Pra você tentar pegar eu. Ai, eu tô... Gente, eu tô tentando aqui, ó. Não fica bravo. Kevin79. Hello. Meu novo Minecraft. Oh, you're... Don't kill me, please. Eu não sei. Acho que ele não quer que mate ele. Decapitado. Ele falou... Acho que ele falou pra não matar ele. E ele foi decapitado pelo Pacheco. Tá. Aparentemente entrou alguém aqui no mapa e ele foi... Morto. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tá... Ó, tô vendo que eu tô sangrando, gente. Ah, corredor, não. Meu Deus do céu. Ô, gente, esse lugar aqui é muito citador. Não dá pra ficar nesse lugar, gente. A gente podia ser um lugar da paz, assim. Você podia falar... Ô, Nitro, joga no lugar da paz. Lugar que tem... Tem animais fofinhos. Que dá beijo. Que tem... Que oferece comida pra você, pelo amor de Deus. E aí, Pacheco? É. O Pacheco não parece muito legal. Ele tem uma foice na mão dele. Vocês... Vocês... Vocês perceberam que ele não parece ser um cara muito gente boa. Tem uma... Quem tem foice na mão não é gente boa, não. Tá. Ai, meu Deus do céu. Será que tem que subir nessa escada? Mas não tem como subir nessa escada. Não sei que eu seja o... O super... Ah, não. Hello. Do you see what you and me... Eu não sei. Ah, se eu quero comer com ele, ele tá falando. Eu acho que é isso. É... Com música e better. O que que é better? Comer, F&D, and shit. É encontro e a saída, se eu não me engano. Ai! Ai, cuzão! Ai! 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 Mete o pé! Mete o pé! Mete o pé! Ai! 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 Pacheco! Pacheco! Me deixa sair, parceiro! Ai! 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 Foge! 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 Meu Deus do céu! Caramba, foge, foge desse Pacheco aí, doido, das quebradona. Ai! 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 Foge! Foge! Não é a saída! Pacheco! Cadê o cara? Cadê o cara? É ali atrás! Meu Deus do céu! Ai! Foge! Foge! Sai! Sai por aqui! Sai por aqui! Ai! 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 O que aconteceu? Potato Admin é Stopped! Disse shit, Pacheco! Pacheco! Mas o que que deu? Vai, Potato! Stop! Shit! Calma! O Pacheco, aparentemente, ele trapaceou! E... Ele é... Ai o Pacheco falou que o cara é estúpido! E ele quicou o cara do jogo! Que beleza, né? Não tem como aumentar o brilho, não! Não tem, não! Não, então tá! Então só vamos só, né? Ai, meu Deus do céu! Eu já... Eu sério, gente! Eu tô... Eu tô cagando! Porque eu tenho muito medo de coisa de terror! Beleza! Eu abri alguma coisa que não parece ter sido legal, hein? Ah, eu abri aqui! Senhor Nick was eaten by Billy! Calma, 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 calma! Já tinha o Pacheco, que era um canibal loucão das ideias! E agora tem o Billy que... Aqui, ó! Senhor Nick Khan foi comido por Billy! Esse Billy tá ficando doidão! Esse Billy tá comendo todo mundo! Thomas é invadido por... Formigas! Que legal! Esse Pacheco é uma pessoa muito legal! Nitro está impressionado! Tá escrito ali embaixo, gente! Eu tô... Eu tô... Eu tô começando... Tem mais batata aqui! Os caras... O Pacheco me conhece! Não é possível! Ele pensa assim... Ah, o Nitro gosta de batata! Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar batata podre pra ele! Isso é tortura! Gente, eu juro pra vocês que eu tô com muito medo! Eu não tô afim de passar isso aqui! E o maldito do Pacheco não tá... Ele não é uma pessoa muito legal, não! Ele não é uma pessoa muito sociável, não! Ele vai cair isso aqui do céu, eu tenho certeza! Calma, amigo! Calminha! Pelo amor de Deus! Mas que negócio é esse? Pacheco? Jornete Game? Ué, o Pacheco já não tava no jogo? E o Wave fellin... Ele falou que a gente caiu... Na trap dele! E... A gente tá lascado! Ah, não! Não! Eu não quero mais jogar esse negócio, gente! Olha só, pessoal! Vamos fazer o seguinte! Caso você tenha gostado desse vídeo... Já deixa aí o seu like! Se você quer que eu jogue mais isso daqui... Deixa... Mil likes nesse vídeo aqui bater... Mil likes eu vou postar a segunda parte desse vídeo... Porque não tá dando... Tá dando muito medo! E eu tô começando a cagar e eu vou ter que sair! É... Muito obrigado! Caso você gostou desse vídeo, já sabe! Deixa aí o seu beijo no like! Vamos bater mil likes nesse vídeo! Um grande abraço! Valeu! Falou! E... Tchau! Fui!